Olá pessoal, me chamo Larissa Mellini, sou corretora da Remax Mega. Vim te apresentar essa linda oportunidade aqui em Candelária. Vem comigo conhecer. Fala meus amigos, como bem Larissa falou, você não pode deixar de perder essa oportunidade aqui no Coração de Lagoa Nova. Vem com a gente! Essa deslumbrante casa contemporânea está localizada na rua Mandacaru, em Natal, Lagoa Nova, e oferece um excelente preço. Com um total de área construída de 272 metros quadrados e 320 metros quadrados de área útil. Vem com a gente! Vem com 5 quartos espaçosos, 6 banheiros modernos e 4 vagas de garagem cobertos. Essa residência possui tudo o que você precisa para viver com estilo. O design moderno inclui características como ambientes integrados, aquecimento elétrico, área de serviço, armário embutidos, closet, cozinha gourmet e uma grande varanda gourmet com churrasqueira. Venha desfrutar de momentos relaxantes nessa piscina que é um espetáculo. Você que deseja adquirir essa linda oportunidade de um verdadeiro oásis nesse bairro maravilhoso, entre em contato conosco já!